Bom dia meninas, meus amores, hoje é sexta-feira, né, e aqui em Manaus é mais ou menos umas 10 e meia da manhã e agora que eu vou tomar o meu café e como eu prometi pra vocês, eu vou tá postando o meu café da manhã aqui pra vocês o que eu como de manhã, né, que gente, todo dia, que nem eu falei pra vocês, eu procuro fazer uma refeição de manhã diferente, né pra mim não se acostumar com aquela mesma coisa, pra minha vida não ficar rotineira e tipo, eu não enjoar, né, e querer fazer coisa errada em relação à comida então, todo dia eu procuro comer uma coisa diferente, se você não tem condição de estar comendo uma coisa diferente, gente, fique de jejum, tá fique de jejum que é melhor bom gente, hoje eu vou comer banana, tá, com linhaça, linhaça, gengibre e, deixa eu ver, e aveia, tá, e dois ovos cozidos eu ia fazer um ovo poché pra vocês, mas depois eu vou ensinar vocês a fazer um ovo poché, que é muito gostoso também mas eu não vou comer ovo poché, não, como eu tô com vontade então, eu vou comer dois ovos cozidos, tá eu gosto muito de ovos cozidos com café, gente, adoro ovos cozidos com café então, hoje vai ser dois ovos cozidos, duas bananas, com linhaça, aveia e gengibre, tá bom, meus amores? beijo pra vocês, continue se inscrevendo no canal, espero que vocês gostem esse foi meu café da manhã de hoje, tá, meus amores? e eu tava no jejum até dez e meia da manhã gente, agradecer muito a menina linda que ontem veio aqui na minha casa deixar umas peças de roupa pra mim, de academia, que eu fiquei muito feliz, gente o carinho que eu sinto, assim, por essas pessoas e por todas vocês é muito grande, entendeu? de ver vocês postando comentário, falando bem de mim, gente e até os que falam mal também se fala mal de mim, é porque custe alguma coisa em mim, né então, fale mal também então, gente, eu tô muito feliz, muito feliz mesmo, tá com os presentes que eu tô ganhando graças a Deus, tô muito feliz, né e se Deus quiser, vai vir mais, mais e mais eu creio nisso, creio muito, né que eu sou uma pessoa muito devota a Deus graças a Deus, e eu sei que Deus tem coisa boa na minha vida promessa pra mim e promessa pra você também, meus amores adorei a calça, ficou muito linda no meu corpo todas ficaram lindas, a macaquinha ficou linda amei tudo então, vamos conferir aí meu café da manhã, tá continue se inscrevendo, curta, compartilhe não deixe de se inscrever pra me ajudar tá, compartilhe muito, tá dá seu likezinho aí se você gostou, não gostou mas esteja comigo aí tá bom, meus amores, que eu tô aqui com vocês pra ajudar vocês também, tá ajudar vocês, tá chegando um reveillon aí se Deus quiser, ano novo aí então, você vai querer vestir uma roupinha legal querer ficar bem linda de corpo, né com uma roupinha bem centrada no corpo então, não esqueça de se alimentar direito de fazer exercício, tá, gente e vamos ser felizes beijo, meus amores amores, aqui está a banana que eu fiz, tá essa banana levou linhaça, aveia e gengibre, tá duas bananas tem aqui vai ser meu café da manhã, tá e o ovinho não tá no fogo tá bom se estiver pronto, eu vou mostrar tudo direitinho pra vocês meninas, aqui está pronto, né já a minha banana que eu mostrei pra vocês e aqui o meu ovo, tá o ovo eu não coloco sal não coloco nada que eu não gosto de sal, tá, gente só os dois ovos cozidos eu coloco uma alfacezinha pra mim poder incrementar no ovo e o meu café que eu adoro café preto com esses tipos de coisas assim adoro café preto e esse é meu café da manhã, tá bom minha gente dois ovos cozidos pouquinho de alface, tá uma folha de alface duas bananas com linhaça aveia e gengibre, tá e aqui um cafezinho preto quase amargo beijo pra vocês espero que vocês tenham gostado isso é uma dica pra vocês se alimentar saudável aí, gente na sua dieta beijos e aí e aí Obrigado.